Tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer assunto sobre isso é simplesmente especulação. Está entendendo? Não existe a mínima possibilidade. Você está entendendo? Nesse momento de eu abandonar, de eu sair da ponte, nada disso. Hoje, 8h30 da manhã, inclusive, conversei com o meu presidente, falamos sobre a formação do elenco, falamos sobre as coisas que nós estamos fazendo para dar sequência no trabalho, que o presidente está muito envolvido tanto com as contratações quanto com a parte estrutural do clube que nós discutimos antes das férias. Eu quero deixar bem claro isso, que nós não vamos abandonar a ponte, em contas alguma, a ponte preta é uma entidade que eu respeito e que eu gosto muito e a minha vida está totalmente voltada. Pode ter certeza que no dia 10, dois dias antes da apresentação dos jogadores, eu já estarei, 10 de dezembro, eu já estarei em Campinas para dar sequência para o nosso trabalho, tá? Muito obrigado, um abraço a todos.